Fala pessoal, e aí? Já pensou você assando a sua carninha nessa churrasqueira, nessa área gourmet maravilhosa? Gente, que varanda! Eu tô aqui numa casa do bairro Santo Inês, parte privilegiada do bairro, casa com estrutura muito bacana, são três quartos, piscina, área gourmet toda feita agora, um espetáculo de imóvel, você vai conhecer um pouquinho dessa casa e no final do vídeo não se esqueça. Se tá interessado, fale com a gente, capta imóveis, sempre com as melhores opções. Fala pessoal, e aí? Fala pessoal, e aí? Maravilha de casa, né? Eu adorei essa parte aqui do corredor, com essa parte de redário, pode ser feito com pergolada aqui em cima, e vai ficar ainda mais linda, essa casa tem DNA, tem estrutura, você vai amar conhecer esse imóvel. Se você gostou, compartilhe com seu amigo, seu grupo de escola, de faculdade, da pizza, do futebol. Faça esse grupo crescer, capta imóveis, sempre trazendo pra ti, pra você, a melhor opção de mercado. E detalhe pequeno, essa casa pode ser sua. Valeu, obrigado!